Eu pretendia escrever uma canção Falando em coisas que jamais alguém falou Deixar de lado as coisas do coração E que por ti o meu pranto já rolou Fiz um pedaço de poema tão bonito Que até a própria natureza me invejou Mas quando eu fui concluir o meu trabalho Infelizmente o meu talento fraquejou Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o teu amor Nem verso meu verso é Alguma coisa atormentou meu pensamento E eu não pude terminar minha canção Fui obrigado a recordar certos momentos Cheguei até a chorar de emoção E um pedaço de poema tão bonito Em pedacinhos rasguei e joguei ao chão Porque meu verso jamais seria completo Sem tua imagem que é minha inspiração Sinceramente compreendi minha querida Que tu és em minha vida Minha glória, minha fé E que sem ti sou um poeta sem valor Porque sem o teu amor Nem verso meu verso é Alô galera querida Alô galera bacana Que me acompanha nas redes sociais Aqui quem fala é o cantor Jonathan Coelho Trazendo pra vocês mais um Momento de Saudade Mais um vídeo desse quadro Que já é sucesso com as graças de Deus E graças a vocês que me acompanham Hoje eu trago um grande sucesso Da dupla B.I. Dino Franco Regravada por inúmeros artistas Pedaço de poema Uma composição de Flávio Matis E Milongueiro Se você gostou Como sempre eu peço Compartilha aí com seus amigos Esse vídeo que nos ajuda muito Já deixa seu like pra ajudar Pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreve aí no canal Ativa o sininho de notificações Que assim você não perde nenhum lançamento Seja do Momento de Saudade Seja outro vídeo que a gente for postando Você vai ser o primeiro a ser avisado Olha só que bacana E além de tudo vai estar ajudando o nosso trabalho Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por tudo que vocês fazem pro nosso trabalho Continue sempre nos acompanhando E semana que vem tem muito mais Um beijão Tchau, tchau